Eita Ai! Marqueteu! Marqueteu! Puxou aqui, Gostinho. No meu gelo. A gelo não, Gostinho. Tem aí, Gostinho. Tem aí, Gostinho. Trilões. Quanto cem time? É o melhor time, caralho. Não, não, não. Eu pedi desculpa antes. Falei sem querer. Não começa. Sem querer é a cabeça da minha chibata em você, sem querer. Você falou? Concentra aí, por favor. Joga a sério, prenda a sério do jeito que tá jogando aí. Tchau, tchau, tchau.